Abertura na direita para Eric Belen, Estevam, vem para o dentro na jogada individual, passou, Estevam na tabela com, bateu para o gol, espalma Fabrício numa defesa sensacional. E nos últimos 10 anos conquistou 4 títulos do Sub-15, é o maior vencedor dos últimos 10 anos, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Estevam, trabalha a jogada, vai levando, vai avançando, no passe feito para Cauã, vem um forte Palmeiras, Estevam, perna esquerda, no passe para Eric Belen, chegou por baixo, Murilo Sintra, Eric Belen não conseguiu evitar a saída de bola, melhora para o Corujão do Vale. Entrega a bola curtinha para Luiz Fernando, abertura na direita, vem o time do Palmeiras, invadiu a grande área no passe, e o gol! Gol! Estevam, do Palmeiras, numa ótima trama pelo lado direito, Estevam, tocou na saída do goleiro Fabrício, que nada pôde fazer. 6 para o Palmeiras, 0 para o Atlético Guaratinguetá. Luiz Saboia, vem por dentro, inverte o jogo, marca os inícios. No cruzamento feito, a bola passa por toda a extensão da grande área e vai sobrando para...